Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui mais uma vez para convidar vocês finalmente para o lançamento do nosso curso online. Hoje o curso já está disponível no meu site, esse site aqui, acessem lá. Foi um curso feito com muita dedicação, muito carinho. No total temos oito horas voltadas para o manejo correto das nossas aves de estimação. Eu consegui sintetizar em oito horas o que eu aprendi em dez anos de formado como médico veterinário e dez anos voltados especificamente para a medicina de aves. Eu aguardo vocês lá e desejo uma ótima aula para todos. Um abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.